Você já parou pra pensar a variedade, a quantidade de lustros que o shopping dos lustros tem pra oferecer pra você? Se você não parou pra pensar, dá só uma olhadinha no sur que nós estamos fazendo aqui agora que com certeza você vai escolher o lustro adequado pra colocar na sua casa porque tem pra todos os ambientes, pro quarto, pra sala, pro corredor, pro banheiro pra todos os ambientes que você necessitar Separa aí, até uma circular, aliás, uma luminária circular da Marco Lux que custa R$ 39,00, Sidney Isso, com reação eletrônica Com reação eletrônica, tem pra jardins também tem aqueles lustros mais modernos, né? Pro ano 2000, pra você ver a casa Realmente, você tem razão Esporte tem uma variedade grande Acima de R$ 200,00 eles facilitam em quatro vezes E olha, tudo isso você encontra Arandelas tem também Tem os de Alabarto, tem de Murano O que você imaginar Este plafom aqui, como é que você vai fazer? Em alumínio e daí tá monte, quanto custa? R$ 15,90 Só R$ 15,90 Agora, quer ver uma coisa que eu fiz aqui? Eu pechinchei, porque eles só fazem quatro vezes acima de R$ 200,00 Mas tem um lustro ali, que é pra você comprar nesse final de semana Que ele vai fazer em quatro vezes e custa menos de R$ 200,00 É o lustro de titânio com cromado Olha, quatro parcelas de R$ 32,00 E tem outras cores aqui no Shopping dos Lustros De segunda a sexta, das 8h67 Sábado, das 8h66 Domingo, das 10h até as 6h Na roda da consolação 1-9-7-0 Tem esse assinamento dentro da loja Certo, Sidney? Certo, sim Fala o telefone pra nós 258-89-62 Shopping dos Lustros É que você fala direto com o dono Que é ele aqui, ó Venha Não